O que que tu levou teu corpo ao limite, né? Em várias situações. O que que tu aprendeu sobre a ligação mente-corpo? Porque me parece que a mente, na hora H da decisão, é o que muda, é o que dá o resultado de verdade. Quem tem mais mente, quem tem mais autoconhecimento é quem realmente ganha. Pô, eu tenho duas histórias da hora. Meu pai foi muito duro, como eu falei pra você. Uma pessoa muito dura, da roça. Porque o meu avô também era muito duro com ele. Então eu não tinha muito carinho dele. Então certa época, nas competições de powerlift e no strongman, eu levava pra barra a falta que o meu pai me fez como pai. Eu ficava revoltado. Eu levava raiva. Conscientemente tu... Eu levava raiva, eu ia xingando a barra de filha da puta. Por que você fez isso? Por que você não tava... Por que você não tava do meu lado, na minha adolescência? Por quê? Só questionamento, só questionamento. Levava isso e eu conseguia uma força. Eu conseguia ser forte. Eu conseguia levantar a barra. Depois, um amigo chegou pra mim e falou assim, Marcos, veja bem, ó. Veja bem, Marcos. Vamos mudar esse pensamento seu? Em vez de você... Ele fez um teste comigo. Cara, você conseguiria se aproximar de mim pra fazer esse teste? Claro. Será que dá pra pegar? Aham. Qual é o teste? Galera, isso vai ser da hora pra caramba. Faz aí em casa que vocês vão gostar pra caramba. Vem cá. Aqui tá bom? Deixa eu trazer um... Isso. Acho que eu vou pra cá aqui, ó. Boa. Qual que é a sua mão mais forte? Direita. Direita? Beleza. O que a gente vai fazer agora? Foi isso que ele fez pra mim, que eu levo hoje, até hoje em dia, eu levo pras competições. E foi o que me fez levantar oito vezes trezentos quilos do chão, dando risada. Aham. Na minha cabeça eu tava muito feliz. Foi assim. Vamos lá. Primeiro teste. Você vai deixar sua mente neutra. Sem nada. Pense em nada. Só que a única informação que eu vou te dar é... A tarefa é não deixar seu dedo abrir. Você vai fazer isso aqui com o seu dedo. Põe a força que você quiser. A sua tarefa é não me deixar abrir a sua mão. Você não pode deixar eu abrir a sua mão. Tá. Tá? Mas só que você não vai pensar mais em nada. Você vai pensar nessa tarefa. Tá? Tá pensando? Tô tentando concentrar. Se concentra e não deixar eu abrir o seu dedo. Tá? Pode ir? Vamos lá. Pronto. Abri. De novo? Pode ir? Beleza. Relaxa. Pra não cansar. Mesmo que canse, vai ser até da hora. Já estressou. Tá vendo? Agora... Desculpa. Pensa... Quantos anos você tem mesmo? Trinta e um. Trinta e um. Nesses 31 anos da sua vida, deve ter algum trauma. Deve ter alguma coisa que marcou a sua vida. Que, como eu, quando você retoma, sai aquela lágrima que você segura. Então, pensa nesse momento. Nessa coisa que te machucou. E tenta usar como combustível. Essa revolta, ou essa falta, ou essa tristeza. Tenta usar como combustível e coloca na mão. Revolta. Tristeza. Ou pode ser ódio. Põe no dedo. Põe ódio aí. Põe tristeza. Põe raiva. Vai, levanta a mão aí. Vamos lá. Isso. Ódio, ódio. Tristeza. Revolta. Você tá puto. Eu ainda abri. Mas foi muito mais difícil. Então, era isso que eu conseguia nas competições. Entendeu? Agora esvazia a mente. Isso. Hidromel, 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 hidromel. Traz o negócio do monarca aí pra mim. Agora respira, respira fundo. Sol. Rápido, sim? Isso, respira. Beleza. Agora pensa nesse momento que a gente tá vivendo agora. Tá. Pensa no momento mais da hora que você passou na sua vida. Você tem filhos? Não. Conquistas. Conquistas. Cara, uma coisa pessoal, uma coisa muito da hora, cara. Uma coisa que te... Toda vez que você lembra, arrepia. Aquela coisa que arrepia, tá ligado? Aquela coisa que os evangélicos têm quando começam a falar em línguas, pá. Cada um tem uma paradinha assim. Pensa, felicidade. O meu é quando eu conheci a minha esposa num ônibus que foi uma coisa muito angelical, assim, bobinha. Eu pensei nisso. Agora você pode, não sei, ver o sorriso da sua mãe, tomar um café com a sua mãe e a sua mãe te chamar de nego, te chamar de ou fio, ou você pega... Tem a ver com a minha mulher, eu tô pensando. Com a sua mulher, pá. Uma coisa muito da hora. Entendeu? Então vamos lá. Agora é o momento. Põe felicidade. Tá. Felicidade nessa ação. Vem cá, vamos lá. Põe felicidade aí. Não deixa essa porra abrir. Felicidade, vai. Deixa todo o seu corpo jogando essa energia aqui agora. Vai, felicidade. Ó, vou ter que sair daqui, tá? Vai, felicidade. Vai. Foi mais difícil. Você viu? Eu tive que colocar força para abrir o seu dedo. Tive que colocar força. Cara, olha pra você como que a mente é ao mesmo tempo o nosso veneno e o nosso remédio. Os meninos, quando eu tava vindo pra cá, a gente tava lembrando do Jackass. Delice falando pra mim sobre um episódio do Jackass, que o cara comeu ovo, comeu o repolho. Fez um omelete. Fez um omelete de vômito. Cara, eu tava no carro assim, ó. A minha mente tava fazendo a situação, eu não tô sentindo o cheiro, eu não tô sentindo o gosto de nada. E mesmo assim, o meu cérebro tava gerando uma situação de vivência ali, que eu tava tendo... Ah, eu ia ter na boca agora, uma ansa de vômito, velho. Sim. Então se você consegue trazer isso e fazer isso virar uma realidade, você consegue fazer a felicidade te dar energia. Ah. Cara, você pode estourar um tendão. Você pode se estourar. É aquela mesma situação da mãe que vê a criança debaixo de um carro e ela pega o carro e levanta. Ela tira uma força do nada, né? Do nada. Não é que é do nada. Sim, ela tá ali. A força tá ali. Ela soube acessar. É a sua vontade. É a vontade. Tem uma velha frase que diz assim, uma frase de um mestre samurai, que ele fala assim, ó. Entre a força e a técnica, entre a força e a técnica, vem-se aquele que tiver a melhor técnica. Agora, se a técnica e a força forem equilibrados, vem-se aquele que tiver maior espírito ou mais vontade. Então, por exemplo, com respeito à técnica, eu não peso 150, 160 quilos. Como que eu consegui ganhar de atletas pesando 150 quilos? Tu zoa a mente. Porque eu tenho mais técnica, mais vivência. Eu sei economizar energia através da técnica. Tá. E a minha mente consegue fazer com que isso siga um trilho só. Eu consigo colocar toda essa emoção no meu dedo e o meu dedo não vai abrir. Foi isso que você fez. Sim. Mas tu tem isso muito mais desenvolvido. Porque na hora que tu tá lá no peso, no foda, na decisão, tu usa essa técnica conscientemente ou ela tá orgânica? Ou tu pensa? É, tá orgânica. Cara, sabe o que é interessante? Antigamente, a gente chama de... Sabe os zumbidos? Tem cara que fala assim pra mim que quando ele vai pra barra, ele fica surdo. Ele não escuta ninguém. Só ele e a barra. Fala, cara, nunca aconteceu isso comigo. Se o cara tiver dando risada do outro lado da arquibancada, eu tô escutando ele. Eu não consigo. Eu sou muito hiperativo. Você viu quando eu cheguei com a molecada aqui? Tá? Eu fico muito hiperativo. Fico muito feliz. Daí quando eu tô na arena, é muita energia. Nós somos pessoas que emana o infravermelho, que é a radiatividade. Nós produzimos calor através da radiatividade infravermelha. Isso é energia. É energia. Então se imagina, você tá numa arena e tem um monte de bateria ao seu redor. Um monte de gente ao seu redor. Algumas estão emanando energia positiva, outras negativa. Tanto faz o que vier pra você. É energia. O que manda é você saber filtrar essa energia. Se vier energia positiva, vai somar com a sua energia positiva. Se vier energia negativa, que é o mais provável que seja, porque o positivo atrai o negativo. Mas o que importa é que quando chegar e juntar ali, você transforma aquilo em movimento. Tu consegue usar a energia negativa que jogam em ti? Porque tá sempre jogando. E positiva. Se você tá numa arena, tem gente torcendo contra, né? Tu consegue usar isso conscientemente? Conscientemente não. Eu acho que é uma coisa que você tem que ser trabalhada. Depois se torna orgânico. E tu descobriu tudo isso em que momento dessa jornada de treinos? É... Aí que foi. Igual eu falei pra você. Não teve aquele atleta que falou pra mim? Teve um atleta que falou pra mim assim, do powerlift. Eu fico cego quando vou pra barra. Eu me concentro tanto que eu entro em hipnose e eu não vejo mais nada se não a barra. Eu falei, eu não consigo fazer essa porra. Pô, então eu vou fazer diferente. Eu vou pegar todo mundo que eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo aquela pessoa dando risada que tá tirando sarro, que não acredita que eu vou conseguir. Aquela outra pessoa que fala, pô, aquele cara é foda, ele vai conseguir. Eu tô ouvindo todo mundo. Daí eu pego tudo isso aqui e daí eu faço um ritual meu lá e levanto a barra. Caralho. Entendeu? Tu conseguiu acessar? Eu ouvo tudo. Eu ouço tudo do Dona Ante Arena. Eu ouço tudo. Tu conseguiu acessar alguma coisa dentro aí da mente? Não é. É uma coisa... Eu quero aprender. É da hora. Eu quero saber de onde vem isso. Porque eu me abalo muito com coisas. Você não pode... É que tá. Se você tenta bloquear, você vira uma parede. Se você... É igual o Bruce Lee falou. Você tem que deixar fluir. É mais fácil você... Se você receber um soco. Se você para o seu... Se eu pegar, endurecer o meu peito e receber o soco, eu vou receber ele. Agora, se eu deixar ele passar por mim, ele se esvai. Ele vai. Então, eu não tenho como bloquear as energias. Eu tenho que deixar elas passarem por mim. Tem que deixar fluir. Se seja negativo ou positivo, eu tenho que deixar fluir. Agora, cabe o seu filtro mental fazer isso ser uma coisa positiva ou não. Eu tenho que deixar fluir. Obrigado.